É um balanço difícil neste sentido em que há dias em que nós sentimos-nos muito inseguros e continuamos a tentar perceber a razão porque é que se insiste em fazer estas coisas, em fazer teatro em particular, porque é difícil, porque é uma arte que insiste em querer guardar uma memória muito longa dos tempos, uma memória da humanidade, uma memória, e não só uma memória, mas também um prazer do encontro, do corpo a corpo, do face a face, do olhos nos olhos, não é? E às vezes esse balanço sobre alguns momentos muito duros e difíceis são destrutivos no sentido mesmo da nossa vontade, daquilo que nos anima de uma forma quase misteriosa. Por outro lado, há dias onde, de uma forma quase infantil e, poderia dizer, feliz até, o facto de nós fazermos o que fazemos e, no fundo, procurarmos, termos este ensejo de procurar encarnecidamente e, enfim, com as tripas mesmo, ao sol, a beleza, não é? No fundo, essa procura da beleza, essa procura daquele instante fulgurante que nos faz aproximar de Deus e pensar que, de alguma maneira, esta luta entre Deus e o diabo está na procura da beleza, está nesse equilíbrio instantâneo entre qualquer coisa que se equilibra misteriosamente entre várias coisas, muitas coisas, e que, no fundo, nos faz bater o coração com muita força, continuam a fazer valer a pena tudo o percurso. Isto para te pôr, assim, de um ponto de vista metafórico, mas também do ponto de vista dos extremos entre aquilo que é os encontros, momentos onde há uma maneira de tu te sentes afundar e sentes-te perdido e momentos onde tu te sentes animado por uma força misteriosa que é esse encontro de cara a cara, também, corpo a corpo com a beleza. Sim, consigo identificar alguns, talvez não seja em definitivo, mas consigo identificar que esta questão um pouco quase que utópica e impossível, não é? Que esta ideia de tu seres livre, no fundo, seres livre para dizer as palavras que queres, seres livre para poderes criar o que queres, seres livre para, no fundo, poderes caminhar entre o teu mundo interior e o mundo exterior, de alguma forma, tem sido um dos grandes temas da minha demanda, da minha procura. Mas, depois, do ponto de vista mais concreto, acho que há uma espécie de procura daquilo que é uma música secreta nos corpos, nas palavras, neste caso, na própria relação amorosa com o mundo, com os outros, fazer coisas que ninguém nos manda, de alguma forma ser desobediente, ser traidor, trair o meu pai e a minha mãe, no fundo, naquilo que, provavelmente, eles sonharam para mim, acho que o tema da fuga, da traição, o tema de, ao mesmo tempo, de tentarmos pedir perdão de tudo aquilo que também vamos fazendo de mal, são grandes temas que me têm interessado bastante, deve haver esta capacidade de tu ir contra tudo e contra todos e, de alguma forma, depois poderes perceber que, ao momento em que tens que regressar à família e, de alguma forma, também lhes perdoar aquilo que eles te obrigaram a fazer e pedir-lhes perdão por aquilo que tu vais fazer. Acho que o perdão também é, hoje em dia, houve uma altura que eu disse que era, há muitos anos atrás, disse que era a água, a liberdade e as pedras. Hoje digo que é o perdão, a liberdade, ainda, de alguma forma, e essa vontade de ir contra, contra mim mesmo e contra todos, acho que eu. Não facilita nada à vida, não facilita de maneira nenhuma à vida, porque só aumenta o número de horas de trabalho, só aumenta o número de horas de situações que são necessárias de resolver, muitas das vezes que são as drúxulas ou o próprio processo de criação, mas que são absolutamente necessárias, fazem parte também deste ser social e, no fundo, deste trabalho social que o teatro também é. O artista, enquanto manipulador e manipulável, além de social manipulador e manipulável, o teatro ibérico faz parte disso e também é importante perceber que o teatro ibérico acaba por ser uma possibilidade de eu ter uma voz, uma voz na cidade e uma voz para o mundo que, não tendo o teatro ibérico, estaria muitíssimo mais condenado, é muito mais reservado, é muito menos visível. Por outro lado, o teatro ibérico pode permitir, acho eu, se tivermos um pouco de sorte e de engenho, a vir a contribuir também para uma certa alternativa dentro da cidade e perceber que o trabalho dos artistas, enquanto preservadores do património, não só dos textos, não só das ideias, não só do movimento e dos corpos, também é um património que se pode fazer a partir desta genética ligada à gestão. Ou seja, o teatro ibérico já tem, é uma associação que dura há 36, 37 anos, faz 37 anos este ano, acho eu, e eu sou o quinto ou sexto diretor dessa associação e parece-me que é, do ponto de vista exemplar, é muito importante perceber como é que um teatro da cidade vai sendo gerido por artistas, vai sendo modificado, vai sendo atualizado. Esperemos que haja uma capacidade de investir nessa atualização, nesse refrescar, nessa capacidade de tornar o teatro mais apetecível também para os atores e os espectadores, nos anos mais próximos, e que um dia a gente saia e deixe essa herança para outras pessoas. Acho que esse lado também é um lado importante, ou seja, perceber que os teatros são maiores que a vida das pessoas, que os espaços e os patrimónios vão para serem vividos e usados, e acho que o teatro ibérico tem esse exemplo agregado, que me dá muito orgulho e prazer estar a participar nele. Eu não tinha bem a noção, não tinha esse conhecimento de que um espaço de teatro, os projetores, o palco, as coisas, sempre pensei que isso era possível, mas é possível de alguma forma, até do ponto de vista jurídico, administrativo, encontrar formas de perpetuação destes espaços para os artistas e para a cidade, e isso dá-me grande ânimo de trabalhar no teatro ibérico. Nas origens dá uma relação, como tu dizia, de amor-ódio, amor-ódio com o autor, com o Francisco Luís Parreira, temos grande admiração um para o outro, temos amor, por isso também temos esta tensão de relação um com o outro, já dura há muitos anos, eu nem me lembro bem onde é que conheci já o Francisco, mas esse assunto foi de certo fulcral, esse momento das discussões que fomos tendo, e ao pouco e pouco fomos nos confrontando um com o outro, e é o quarto espetáculo que eu faço, suscrito por ele, espero, está a agendar um para o próximo ano de 2021, que espero que se venha a realizar ainda, e por isso, primeiro do que tudo, tem esta questão do desafio, alguém que vai escrevendo, e vai escrevendo, e tu vais, de alguma forma, desafiando a escrever para ti, contigo, em diálogo contigo, com o mundo, com as coisas. Este espetáculo, em particular, tem um mote de começo, que é um papiro egípcio, um texto que foi encontrado, um papiro egípcio que eu descobri também, que é a história do homem cansado, a conversar, que conversa com a sua alma, que é um texto com 5 mil anos, um texto extraordinariamente atual, que eu utilizei em parte para a tempestade, para o texto do próspero final, e que eu apresentei ao Francisco, ele gostou imenso do texto, e pensei, bom, vamos estender o texto e atualizá-lo, e peço-te que tu faças isso. Ele acabou por renegar essa ideia, por isso é que eu digo que é esta questão de amor-ódio, nunca estamos os dois completamente de acordo, mas é bastante interessante essa postura, e renegou essa questão, mas aproveitou a ideia de ser uma espécie de texto autobiográfico, em que aquele egípcio, com 5 mil anos, no fundo, desfiava uma série de elementos que tinham a ver com a vida dele, com os negócios, com as mulheres, com os amigos, com os irmãos, com os filhos, enfim, há uma série de assuntos nesse texto, que se sente cariz autobiográfico, acabaram por animar a imaginação, a fantasia do Francisco, e ele acabou por pegar naquilo e fazer um texto que tem uma dimensão autobiográfica. O que acontece é que, na verdade, o texto, quando me foi entregue, acabou por ser um texto onde eu me sinto, de alguma maneira, revisitado, porque fala um pouco, talvez, deste arco de tempo de uma geração, de 50 anos, neste caso, de duas gerações, enfim, alguém que nasceu nos anos 60 também, eu e o Francisco somos oriundos dos anos 60, por isso há coisas em comum, mas há uma grande antinomia de perspectivas e de relações das coisas, porque foi um texto particularmente áspero, difícil, porque tanto os atores como eu, como todas as pessoas que estavam envolvidas, tinham perspectivas muito acirradas sobre o texto, não é? Umas a favor, outras contra, umas mais para a esquerda, mais para a direita, com mais cor ou menos cor, mas havia... O texto, logo por si, suscitou um grande número de paixões. Por isso foi difícil, de alguma maneira, encontrar esse caminho dentro do... esse labiríntico caminho dentro do plano do labirinto, e no fundo o texto depois ainda por cima tem três níveis, que é, no fundo, a história autobiográfica, a história de um país, de uma biografia respectiva de um país, neste caso relacionado com a nossa biografia, a nossa história ligada à questão colonial, e depois toda uma questão social, enfim, que nos enquadra nestes últimos anos aqui, assim, em Portugal, e na relação com o mundo e com a Europa, enfim. E por isso o texto trabalha sobre três lâminas de realidade, o que o torna ainda mais desafiante, e, por outro lado, mais complexo e rico, de certa forma. Para já é uma abordagem um pouco à imagem do Francisco, e, eventualmente, também à minha, que é esta ideia que tem uma certa crudeza, tem uma certa crueldade associada, ou seja, não se propõe ser algo que tente afastar, ou separar a rosa e os pinhos. O espinho e a rosa estão bastante associadas neste texto. Por isso o texto tem uma grande quantidade de dimensão de beleza e de poesia, mas também tem uma beleza ligada ao adilhão, ao espinho, enfim, àquilo que fere e que também, de alguma maneira, pode provocar, enfim, comoção, porque este assunto da guerra colonial é um assunto muito quente, muito ainda vivido, apesar de termos 40 anos, quase 40 e tal anos já por cima dele. Na verdade, ele está muito presente, e nem todas as pessoas têm a mesma perspectiva sobre o assunto, e, por isso, o próprio texto levanta logo aí algumas consequências, do ponto de vista emocional, do espectador. Mas esse é o lado que eu acho que é importante para abrir também, enfim, este dossiê de uma certa revisão da nossa figura de um país que se considera simpático, no branco dos costumes, que não é racista, que é amigo do outro e do preto, mas que, na verdade, há todo um conjunto de histórias que são importantes de serem contadas e que também fazem parte daquilo que nós somos, e este texto, de alguma maneira, avança nessa mancha da consciência que, de alguma forma, é ela incómoda e desconfortável e desconcertante, de alguma forma. Correram bem, muito bem mesmo, até o espetáculo tem uma característica que é difícil de perceber, é qualquer coisa de novo para mim, que é esta ideia que o espetáculo parece que se move por dentro, parece que ele tem uma espécie de dimensão acordada e uma dimensão adormecida, uma dimensão de realidade, uma dimensão de sonho. E essa zona vai-se movendo diariamente, moveu-se bastante, os espectadores reagiram sempre, tivemos sempre muito público, bastante público mesmo, mesmo quando foi o aniversário do Rivoli e estávamos com mais receio que houvesse menos gente, mas não, mas manteve-se público bastante elevado, um número de público muito bom, até teve mais nos últimos dias ainda, o que significou que houve um passo a palavra e um boca-a-boca interessante e importante. E, de alguma maneira, quando foi a conversa, o mais surpreendente, nós fizemos a conversa na última sexta-feira, já quase na segunda semana, quase no antepenúltimo dia, não diria que foi a plateia quase inteira, mas quase inteira, não havia espaço para toda a gente na conversa e a conversa foi muito acesa, foi muito animada, foi muito cheia de laudanos, de elogios, de alguma forma de relações sentimentais e emocionais com o espetáculo, mas também de agradecimento pelo tema, de desconforto, por aquilo que provocou, foi talvez uma situação surpreendente, porque o próprio público, talvez por ser do Porto, gostou de ser mexido, gostou de ser movido, gostou de ser confrontado, gostou de ser questionado, e o próprio público se questionou bastante com o espetáculo. Isso acabou por ser o lado mais surpreendente, porque parece que estamos a regressar a um público que quer que os espetáculos sejam eles próprios também atos de questionamento forte e importante. Estamos provavelmente a encontrar um público que está a precisar de abandonar essa dimensão Walt Disney sentimental que está tão presente nos nossos espetáculos ultimamente, mas a ir à procura de outras coisas, a regressar provavelmente a um tempo que foi o tempo dos anos 80, 90, estamos a regressar a um público um bocadinho mais punk, talvez. Quer dizer, estou a tentar encontrar uma palavra para algo que é diferente disto, mas que é isto, não é? Também. O público está a querer que os espetáculos sejam alimentadores do seu próprio questionamento, sente-se desconfortável socialmente, acho eu, e precisa que os espetáculos ajudem a confrontar-se com esse desconforto que eles próprios sentem. Foi isso que eu senti. vai bem, muito obrigado, acho eu, não sei, isto é uma pergunta ainda maior que a primeira que eu fizeste, mais difícil, porque eu conheço alguma coisa do teatro, mas não conheço em si o suficiente para dizer como é que vai o teatro em Portugal, não é? Acho que isto é uma pergunta que não tenho sequer capacidade de articular, sei que há muitos artistas que estão a fazer e conheço-se alguns trajetos de alguns artistas que estão a fazer trabalho extraordinário, isso sim, sei que há uma quantidade de escolas que estão a produzir cada vez mais atores e encenadores e há cada vez uma movida maior em termos de criativos, sinto que há mais público, principalmente, isso é uma coisa muito diferente, há muito mais público, pelo menos na companhia não se pode queixar disso e calculo que haja muitos outros sítios que estão a sentir o mesmo que nós, em Torres Vedras, acho eu, enfim, em Montemoro, onde acentamente teve, no Porto, temos tido muito público e sei de salas que têm muito público também, em Aveiro, por exemplo, também, isso é uma questão fora do comum, temos circulado também em Portugal e fora daqui, estamos a ser chamados para ir a Angola e Moçambique repetidamente e não só, na Europa também, o que significa que há, não sei se é o teatro em Portugal que está a modificar-se, acho que é o mundo todo que dá uma forma de se alterar e o teatro está, acho eu, de uma maneira geral a conseguir manter-se vivo, apesar de ser um velhinho que é antigo que está a ver ou uma velhinha que é antigo já com 3 mil ou 4 mil anos acaba por conseguir mais uma vez renovar-se e isso é muito interessante perceber que o teatro mantém-se ativo e pertinente e as pessoas querem ver e penso que do ponto de vista daquilo que é talvez uma decisão política e falando nesse lado que também posso dar uma cheia, sinto que o teatro em Portugal precisava precisava de ter muito mais diálogo com o Ministro da Cultura, com a Ministra da Cultura, neste caso, com o poder, com as autarquias, com as artes em geral em Portugal, tendo em vista o momento que estamos a atravessar em termos de civilização, deveriam ter, da minha perspectiva, até uma outra proximidade, acho eu, nas pessoas que decidem o que é que vive, o que é que morre, o que é que é alimentado, para que fatias é que vão os orçamentos, porque a política hoje em dia é um pouco isso, acho que há aqui um, há uma noção de que os artistas sobrevivem, seja lá como for, e isso não é, não é bom, não é real, acho que já passávamos um bocadinho este tempo em que os artistas conseguiam fazer as coisas por nada ou com um lápis e um papel, acho que há uma importância daquilo que é o papel social do artista e no caso do teatro que está ainda em termos políticos longe de ser enquadrado, acho que o próprio país deveria pensar qual é a vantagem, qual é a importância, o que é o papel das artes em termos daquilo que é a qualidade de vida na Europa, no mundo, em Portugal, em Lisboa, no Porto, em qualquer cidade do nosso país, acho que essa discussão não tem sido feita e deveria ser de alguma forma mais respeitosamente e mais profundamente realizada. João, muito obrigado. Nada. Obrigado a eu, Pedro e bom trabalho e pá, e já agora parabéns para vocês, que vocês resistem, ajudam-nos imenso, são uns bravos, têm feito um grande papel por nós e espero que possam continuarem, que a gente continue a contar com vocês e mais outros que vocês venham também, que vocês são muito importantes. Obrigado. para vocês, o coffee, pois. Obrigado. 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 E aí